Vamos agora com informações ao vivo, direto de Cascavel. Vamos falar sobre a tragédia aérea, a queda do avião da Voipaz, que deixou 62 mortos. Familiares e amigos das vítimas vivem dias de angústia e expectativa pelo reconhecimento e liberação dos corpos. Sete chegaram ao Paraná, outros 23 ainda não têm previsão de liberação. A Adriana De Luca está sempre em contato com os familiares e vai trazer para a gente esses relatos e um pouco dessa angústia, dessa expectativa. Adriana, bom dia. Oi Carol, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A maior parte dos familiares aqui do Paraná segue em São Paulo para esperar aí essa liberação dos corpos, essa identificação, de acordo com a última atualização, 60 corpos já foram identificados, ou seja, falta pouco, faltam apenas dois, e metade já foi liberada aos familiares. E eles vivem essa angústia por conta do trâmite do translado, quando eles vão conseguir trazer os seus entes queridos para realizar a cerimônia de velório, de enterro. A gente sabe que esse processo foi relativamente rápido por conta das circunstâncias desse acidente. A identificação, normalmente, pode até demorar mais tempo, mas, obviamente, os familiares vivem aí essa angústia. Os corpos que já foram liberados aos familiares já estão nesse trâmite de translado, mas é um trâmite aí que pode levar alguns dias. Aqui no Paraná, sete corpos já chegaram, mas são ao menos 30 pessoas que morreram nesse acidente e nasceram aqui no Paraná. 22 pessoas somente aqui em Cascavel. Ontem, a gente acompanhou quatro sepultamentos e uma cremação. Então, conforme os corpos vão chegando aqui em Cascavel, eles já são encaminhados para os cemitérios, as capelas, onde estão sendo realizados. Cada família escolheu o seu local onde quer realizar essa cerimônia. Há pouquíssimo tempo, a gente recebeu a informação de que mais dois corpos podem chegar ainda nesta manhã, aqui no aeroporto de Cascavel, porque a companhia aérea está cuidando de todo esse trâmite dos translados, está custeando. Então, além dos voos da Força Aérea Brasileira, a gente teve dois voos, um ontem e um anteontem. As companhias aéreas também podem fazer esse translado, então a expectativa é que a gente receba mais dois corpos no aeroporto que devem vir em um avião comercial. Então, a gente pode ter ao longo do dia mais velórios e sepultamentos aqui na cidade. E a gente acompanha essa angústia dos familiares e também da cidade. As pessoas estão comparecendo aos velórios que estão sendo marcados por muita comoção. Ontem, inclusive, no último que a gente acompanhou, a família chegou a se sentir mal, a passar mal, porque vocês imaginam aí a angústia desses familiares que agora estão dando esse fim aos entes queridos. Então, esse é um momento difícil, que é o momento do velório, o momento do enterro. Então, a gente acompanha aqui, está em contato diretamente também com os familiares, para saber como que está o andamento, como que vão ser as próximas horas e os próximos dias aqui no Paraná, que ainda vive de uma forma muito intensa toda essa tragédia. Carol, volto com você.